Talvez exista uma luz em minha alma Talvez a chama esteja pequena Quase à beira de se apagar Talvez existam coisas que eu não entenda Mas mistérios existem e por isso Eu preciso ter fé Pois às vezes hospedamos anjos sem saber Sei que existe um lugar onde vamos voar Mas alguns dizem que Deus não existe E que um tolo eu sou Talvez exista mais além do que vemos Quem é este estranho ao seu lado Não o despreze, não seja cruel Pois às vezes hospedamos anjos sem saber Lutas no coração e na mente Pois ficamos presos ao mundo Não sabendo como agir Enquanto isto no céu Os anjos reunidos Levam todos os nossos anseios A Cristo Senhor Talvez hospedemos anjos sem saber Talvez hospedemos anjos sem saber Anjos sem saber Anjos sem saber Anjos cuidam Anjos sem saber Buscam Amam 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 Ouvem Ajudam Amam 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 Ajudam Cuidam, buscam, amam Deixa eu segurar sua mão, levando a cada um E Deus o guiará ao novo lar Deixa eu segurar sua mão, levando a cada um E Deus o guiará ao novo lar Deixa eu segurar sua mão, levando a cada um E Deus o guiará ao novo lar Deixa eu segurar sua mão, levando a cada um E Deus o guiará ao novo lar E Deus o guiará ao novo lar